Bom dia, quinto ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade às nossas correções, certo? Semana que vem começam as provas e vocês precisam estudar com as atividades corrigidas, certo? Então, nós vamos continuar com o caderno de atividades, tá? Hoje também nós vamos corrigir a tarefa de casa de sexta-feira, que é um quesito da prova já, esse que eu passei sexta-feira, tá? Então, vamos lá. Abram o caderno de atividades na página 13, onde tem aí círculo e circunferência. Página 13. Todo mundo colocou na página 13? Vamos lá. Primeiro, quer dizer, assinale a seguir os objetos que podem ser representados por uma circunferência. Tem a diferença entre círculo e circunferência, né? Círculo tem aquela parte preenchida, a parte interna preenchida. Circunferência é só o contorno. Então, quem é circunferência aí? É o pneu, não é? E o anel. Só esses dois, tá? Ele é só o contorno. Circunferência é só o contorno. Então, marca o X só no pneu, na roda, né? E no anel. Segundo quesito. No bairro em que Marina mora, há uma rotatória que contorna uma praça com lindas árvores e um belo jardim, como mostra a figura a seguir. Letra A. Se considerarmos somente o contorno de asfalto, ou seja, a parte da rua em volta da praça, teremos a ideia de qual figura geométrica? A resposta é circunferência, ok? Tá, Cílio, corrigiu ou não? Colocou aí letra A, circunferência, tá ok? Circunferência. Letra B. Considerando o espaço preenchido pelo Jardim da Praça, teremos a ideia de qual figura geométrica? Cílio. Isso. Então, letra A é circunferência e letra B, círculo. Isso é segundo quesito. Letra C. Marina e seus amigos costumam jogar voleibol nessa praça. Considerando a bola que eles utilizam, teremos a ideia de qual figura geométrica? Uma esfera. Isso. Vamos lá, gente. Então, letra A. Letra A ficou circunferência, letra B, círculo e letra C, esfera. Página 14. Página 14, terceiro quesito. Marina. A gente não tá conseguindo ver o slide, não. Tá, não? Eita, desculpa. Deixa eu colocar aqui, viu? Eu tô conseguindo o pódio. Obrigada por avisar. Colocar aqui novamente. E aí, estão vendo agora? Agora sim. Então, deixa eu repetir aqui só o primeiro slide, tá? Como não tava aparecendo. Primeiro quesito, marcou o X na roda, né? Aqui no pneu e no anel. Segundo quesito. Letra A é circunferência, letra B é círculo e letra C, esfera. Certo? Agora sim, vamos para a página 14. Terceiro quesito. Marina está aprendendo sobre figuras circulares e fez desenhos de três delas. Veja. A número um, número dois e número três. Três figuras circulares. Sobre as figuras desenhadas por Marina, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Eu digo a frase e vocês dizem a resposta, tá? Todas lembram figuras circulares? Sim. Verdadeiro. Terceiro quesito, viu? Fala na 14. Verdadeiro. Apenas a figura 1 tem forma circular? Falso. Falso. A figura 3 lembra a forma de uma esfera? Falso. Falso, né? As figuras circulares que os desenhos lembram são, respectivamente, a circunferência, a esfera e o círculo. Verdadeiro. Então, a sequência ficou V, F, F, V. Quarto quesito. Está corrigindo? Está corrigindo o Júlio Martins? Quarto quesito. Quarto quesito. Marina aproveitou o que estava desenhando e contornou o fundo de um copo circular em uma folha de papel. Após terminar o contorno, quando você pega o copo e contorna o fundo do copo, quando termina o contorno, qual figura geométrica fica desenhada? Uma circunferência. Então, o quarto quesito é uma circunferência. Porque quando a gente pega o copo e faz o contorno do fundo do copo, fica lá só o contorno, sem o preenchimento. Então, fica uma circunferência. Agora, quando você preenche a parte interna, aí é um círculo. Elementos de uma circunferência. Isso aí é o que vai ter na prova agora, viu? Preste atenção agora aí, ó. Conteúdo de prova. Elementos de uma circunferência. Quinto quesito. Observe a figura abaixo e marque as afirmações com V para verdadeiro e F para falso. Tem que olhar essa figura que está aí, certo? Olhando para essa figura. O ponto O é o centro da circunferência. Verdadeiro. Esse pontinho que está aí no meio O, ele é o centro da circunferência, viu? BC. Ó, olhem aí para a letra B e C. BC representa o diâmetro da circunferência. Falso. Diâmetro, ele vai de um lado a outro, passando pelo centro, viu? Isso aí vai ter na prova. Diâmetro, ele vai de um ponto a outro, passando pelo centro. Tem que passar pelo centro. Se não passou o diâmetro. O raio é só uma parte, tá? Um lado, um ponto que leva ao centro, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Assim ou assim, eu tenho o diâmetro. Se eu pegar de um ponto para o centro, eu tenho o raio, tá? Então, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Aí, agora, a terceira frase. BD representa o raio da circunferência. Olha aí, B está de um ponto para o outro. Isso é raio? Isso é... Não, não é? Isso. Então, é falso. OA representa o raio dessa circunferência. Verdadeiro. Do ponto O para o ponto A, nós temos um raio, certo? Isso aí é verdadeiro. O diâmetro da circunferência é representado pelo segmento BD. Verdadeiro. O diâmetro é do ponto B até o ponto D, passando pelo centro, que é o ponto O. Isso aí é o diâmetro, viu? Esse é verdadeiro. A medida de OA é a mesma de OD. Falso. É verdadeiro. Verdadeiro. Porque OA e OD não são diâmetros? Não é? Verdadeiro. BC representa o raio da circunferência. Falso, porque não está indo para o centro. Então, a sequência ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso. Página 15. Esse que a gente acabou de ver vai ter na prova, viu? Sexto quesito. Sexto quesito. Ita quis brincar de motorista no carro de seu pai e notou que o volante tinha elementos geométricos conhecidos, que estavam sendo estudados por ele no quinto ano. Você também consegue encontrar esses elementos? Observe o volante do carro do pai de Ita. Em seguida, faça o que se perde. Tem aí o desenho do volante. Letra A. O volante nos dá uma ideia de qual figura geométrica. Circunferência, né? Porque não está preenchida dentro. Se tivesse preenchida, era um círculo. Mas é só o contorno. Então, é uma circunferência. Letra B. No meio de O, o ponto no centro da estrutura do volante. Já tinha. Já tinha, não foi? É só colocar a letrinha O no meio do volante. Mas já tem, né? Letra C. Letra C. Traz-se segmentos de reta. Esse não, Mariana. Esse não tem, não. Esse vocês têm que fazer o traço. Tem, não. Cadê? Deixa eu ver. Poxa, meu. Já veio respondido, não foi? Traz-se segmentos de reta unindo o ponto O aos pontos A, B e C. Já veio o desenho, não foi? O ponto O fica no meio, que é o centro. Aí puxa para a letra A, para a letra B e para a letra C. Mas já está feito aí. Letra D. Meça cada um dos segmentos de reta que você traçou na atividade anterior e anote suas medidas no espaço a seguir. Do ponto O para o ponto A. Deu quantos centímetros? Dois centímetros. Isso aí é só a questão de como medir, viu, minha gente? Tem gente que encontrou dois por um. Aqui, ó. É 1,9. É só a questão de como posicionar a régua, viu? 1,9. Do ponto B para o ponto O, quantos centímetros são? 1,9 também. É a mesma coisa. Os raios têm a mesma medida. E do ponto C para o ponto O? 1,9 também, porque é a mesma medida. Os raios têm a mesma medida. 1,9, 1,9, 1,9. Letra E. Esses segmentos têm medidas iguais ou diferentes? Iguais, né? Só você responder aí, ó. Carlos, você corrigiu isso aqui? Letra E. Tu colocou o quê, Carlos? Sim. Iguais. É isso mesmo, tá certo. Letra F. Em relação à circunferência, o que cada um desses segmentos representa? O comprimento, o raio ou o diâmetro? Raio. Só o raio, né? Não tem diâmetro aí, não. Porque ele só pediu do A para o O, do B para o O e do C para o O. Então, ele só disse aí os raios. Ele não disse o diâmetro, não, tá? Ele só disse os raios. Então, marca o X na letra F, raio. Tá na página 15, viu, Felipe? As medidas, ó, dos raios. Certo? Letra E. Letra D, né? As medidas são iguais na letra E. E letra F, marca o X no raio. Letra G. Qual é a medida do diâmetro desse volante? Justifique sua resposta. Se o raio... Preste atenção. Isso foi lá quando a gente começou a estudar isso aqui. Se o raio é 1,9, o diâmetro vai ser quanto? O dobro. O dobro, né? Ó, se o raio... Se o raio é metade do diâmetro, então vai ser o dobro. 1,9 vezes 2. Dá quanto? 3,8 centímetros. O diâmetro é 3,8 centímetros. Aí ele pede pra justificar. Isso, Carlos. Perfeito. Pra justificar. 3,8 centímetros. Por quê? Como? Isso, certo. É só você dizer. Por que o diâmetro é o dobro, né? Página 16. Então, justifiquem aí, viu? 3,8 centímetros. Por que é o dobro da medida do raio? Você pode colocar assim também. Por que é o dobro da medida do raio? Entendeu? Ou pode colocar por que o diâmetro é o dobro do raio. Então, claro. Décimo... Página 16. Desculpa. Página 16. Sétimo quesito. Sétimo quesito, página 16. A polia é uma peça mecânica utilizada para transferir força e movimento, muito comum em diversas máquinas. Acionada por uma correia, corda ou corrente, a polia gira em torno de um eixo transferindo um movimento a outro objeto. O desenho a seguir mostra um sistema de duas polias. Considerando apenas o contorno das polias, como mostra o desenho, faça o que se pede. Tem aí a polia 1 e a polia 2. Teve que olhar para esses dois desenhos, né? Letra A. Quais são os pontos que representam os centros das polias 1 e 2, respectivamente? Quem é o centro da polia 1? O. E o centro da polia 2? O. Isso. Quem respondeu assim está ok. Você pode colocar aí. Polia 1. Polia 1. É. Ó. Polia 2. É. P. Né? Polia 2. É. P. Certo? O centro da polia 1 é o O. E o centro da polia 2 é o P. Corrigiu? Tá assim até o... Tá, Julio? Letra B. Traz-se um segmento de reta unindo o centro da polia 1 ao ponto A. E outro segmento de reta unindo o centro da polia 2 ao ponto B. Foi só você puxar assim, ó. Um tracinho do O para o C. É só puxar um tracinho dentro da polia. E do O... Ele pediu o quê? Do... O centro da polia 2 ao ponto B. Puxar do P para o B. É só isso, tá? Puxar do P para o B. É um tracinho dentro do desenho. Fazer um raio. Letra C. Meça os dois segmentos traçados e anote suas medidas. Do ponto A para o ponto O. Deu quantos centímetros? Não. 0,8. 0,8. Do ponto O para o ponto... Aliás, do ponto A para o ponto O. E do ponto B para o P? 0,5. Muito bem. 0,5. Certo? Observe que primeiro vocês fizeram um tracinho ligando, né? O ponto... A para o ponto O. Não foi? Primeiro ligou do ponto A para o ponto O. E depois ligou do ponto B para o ponto P. E depois teve que medir. Aí do A ao O é 0,8. E do P ao B é 0,5. Letra D. Corri já em nome, viu? Letra D. Em relação às circunferências, como são chamados esses segmentos que foram traçados? Eles são chamados... Isso aqui que vocês fizeram, de ligar o ponto para o outro. Ele é chamado de comprimento raio ou diâmetro. Raio, né? Então, marcou o X na palavra raio. Letra E. Agora, prolongue o segmento AO até o ponto C. Foi só completar do O para o C. Teve que completar o traço aí. Puxar do O para o C. Completou o C ou está assim, viu? Dentro do desenho. Do ponto O para o ponto C. Foi só completar o tracinho. Do ponto O e o segmento BP até o ponto D. Foi só completar agora até o D. Puxar o tracinho até o D. Meça esses novos segmentos e anote suas medidas. Antes, a gente mediu o raio. Deu 0,8 e 0,5. Agora que a gente completou o traço, ficou de um ponto ao outro, a gente formou o diâmetro agora. Quando a gente ligou o ponto de um ponto ao outro, passando pelo centro, a gente formou o diâmetro. Então, qual é a medida do ponto AC, do segmento AC? 1,6. Não é o dobro? Não é o dobro de 0,8? 1,6. E qual é a medida do BD, do segmento BD? O 1 é 1,0. É o dobro desse aqui. Certo? Letra E, 1,6 e 1,0. Ou seja, é um... Em relação às circunferências, como são chamados esses segmentos? Diâmetro. Não esqueçam, tá? Isso aqui vai ter na prova. Ui, desculpa. Ó, eu tenho uma circunferência, tem o centro dela. Assunto de prova, tá? Ó, daqui pra cá eu tenho um raio. Agora, quando eu tenho daqui pra cá, passando pelo meio, eu tenho o diâmetro, certo? A mesma coisa aqui, ó. Daqui pra cá é um raio. Agora, se eu tenho ele todo aqui, ó, eu tenho o diâmetro. Certo? Então, vamos lá. Vocês marcaram aí o X na palavra diâmetro agora, né? Aí pergunta assim, qual é a relação... Qual é a relação entre a medida do diâmetro e a medida do raio? Dobro, né? Vocês já sabem que o diâmetro é o dobro do raio. Então, marco o X na palavra dobro. Aí acabou a página 16. 17. Oitavo quesito, página 17. Observe a praça onde Marina anda de bicicleta com seus amigos. Tem aí, ó, o contorno, né, da praça. Aí tem caminho do passeio, tem o canteiro. A ciclovia, considerando a representação do percurso da ciclovia como uma circunferência, o que representa o caminho do passeio indicado na figura em relação a essa circunferência? Onde tem aí o nome caminho do passeio? Isso é raio ou é diâmetro? Diâmetro. Diâmetro, né? Passou pelo meio, ó, de um ponto a outro da circunferência. Ele foi de um lado ao outro da circunferência, passando pelo meio. Então, é o diâmetro. Nono quesito, no jardim da cidade em que Ana, Bia e Cris moram, há um canteiro em forma de um círculo de dois metros de raio, com pequenos caminhos que se encontram no centro, onde há um relógio de sol, conforme representado na figura. As três meninas estão posicionadas como mostra a figura. A que distância as três estão do relógio de sol? Ó, o relógio de sol está bem no meio da circunferência. Tem aí o nome. Relógio de sol. Ana está em uma ponta, Bia está em outra, e Cris está na outra. Aí, ele diz aqui, ó, várias medidas. Qual é a medida que Ana, Bia e Cris estão? Dois metros, né? Isso é a terceira. Ana, Bia e Cris estão a dois metros do relógio de sol. Certo? A resposta certa é a terceira. Marcou o X? Ana, Bia e Cris estão a dois metros do relógio de sol. Décimo quesito. Na circunferência da figura, um segmento que representa o raio é... Qual vocês marcaram? O raio é P, Q. Ô, tia Dani, AB é um raio? Não. Não, porque ele não é raio. Ele não é permanente. Ele nem é raio e nem é diâmetro, porque não está de uma ponta a outra da circunferência. AB nem é raio e nem é diâmetro, porque não está pegando de uma ponta a outra. R, Q também não é. Porque ele não está passando pelo centro. P, Q. P, Q é a resposta certa. É um raio. Ele pegou do centro da circunferência até o ponto aqui, até o lado da circunferência. P, Q. A resposta certa é essa. C, R. Não é raio. A, P também não é raio. E, Adânio, por que a P não é raio? Porque ele não pegou lá do lado da circunferência. Ele pegou o ponto dentro. Tem que pegar lá do lado da circunferência. Página 18. Décimo primeiro quesito. Preencha as lacunas a seguir de acordo com as informações de cada circunferência. Isso aí que a gente está fazendo é uma revisão, viu, gente? Como vai ter um quesito desse na prova, então nós já estamos aí treinando para a prova terça-feira. Vamos lá. O centro... Minha mãe! Dessa-feira que vem. O centro... Olha para o desenho, tá? Olha para o desenho que está ao lado. O centro da circunferência está representado pelo ponto... C. 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 O centro é o ponto C, minha gente. O centro é aquele ponto que fica no meio. Centro. é o ponto C. Os segmentos que representam raios da circunferência são... CD e CE. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu coloquei dentro C. Ó. Presta atenção. O centro é o ponto C. O centro. Agora, o raio é... O raio... Nós temos o raio CD e CE. Ó. Nós temos dois raios. O segmento que representa o diâmetro da circunferência é... O diâmetro é... O diâmetro é esse aqui, ó. DE, que vai de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo centro. DE. Segundo desenho agora. O centro da circunferência... Tá, Silvio? Me diz esse aí, amor. Essa resposta aí. O segundo desenho. O centro da circunferência está representado pelo ponto... Ó. Ó. Muito bem, Cassi. Ponto ó. Júlio Martim. Os segmentos... É no segundo desenho. Os segmentos que representam raios das circunferências são... B, A, C. Qual? B, A. Não, B, A não é um raio, não. É três. São três raios que tem nesse desenho. B, A, não é um raio. A, O. É por isso. O, A, O, C, O, P, O, P. Muito bem. Porque é do centro para a extremidade, né? para a ponta. Então, ó. Nós temos três raios. O, A, O, C e O, P. Deixa eu ver outra pessoa aqui. É... Luíza. Luíza. É, Luíza. O segmento... O segmento que representa o diâmetro da circunferência é... Olha para o segundo desenho. O segmento que representa o diâmetro da circunferência é... O segundo desenho. O segmento que representa o diâmetro da circunferência é... A, O, P. A, C. A, C é o diâmetro. O segmento do segmento da circunferência é... A, C é o diâmetro. Tu fez ao contrário, não sei. Pois, não. O terceiro desenho agora, viu? Tu corrigiu o início, decidi. Terceiro desenho agora. Deixa eu aumentar aqui o diâmetro. Subir mais um pouquinho. Terceiro desenho. O centro da circunferência está representado pelo ponto I. O terceiro desenho, o centro da circunferência é o ponto I. Os segmentos que representam raios da circunferência são... Só tem aí dois raios. I, M. E, L. Vocês estão falando de mesclar assim em cima? Sim. Porque isso representa segmento, viu? Isso indica que é segmento de reta. Ah, porque tu trocou o botão I, L aqui e N aqui. não foi nada. Não tem nada não. Eu coloquei I. Ó, o segmento que representa o diâmetro da circunferência é L. O diâmetro L, M. L, M. É o diâmetro. Décimo segundo. Página 18, viu? Ainda é o último. Observe o desenho da roda gigante a seguir. Sabendo que o segmento destacado mede 4,5 metros. Quanto mede a distância entre as duas cadeiras destacadas? Assinale. Qual foi a resposta que vocês marcaram? 9 metros porque é o dobro de 4,5, não é isso? 9 metros. Marcaram o X, marcou o Felipe aí, que corrigiu. Tu tava marcado certo? Pronto, muito bem. 9 metros. Página 19. Página 19. Desenhando circunferências. tia. 13º quesito. Tia. Oi, amor. Eu não tenho compasso ainda, não. Mas ficou ruim pra desenhar, né? Massaro ganhou um brinquedo de tiro ao alvo e como ele está estudando circunferência na escola quis desenhar um alvo igualzinho ao que ganhou. Para isso construiu circunferências. Vamos construir também e desenhar o alvo que Massaro ganhou siga as instruções abaixo. Aí ele disse assim para determinar a medida de cada circunferência a fazer pegue uma régua e abra o compasso em cada uma das medidas especificadas. Letra A. Coloque a ponta do compasso no ponto O acima e faça uma circunferência com medida de raio de um centímetro. Você teve que pegar a régua medir um centímetro vou só fazer aqui simbolicamente viu? Não vou desenhar com a medida correta não. Você teve que pegar uma régua desmarcar um centímetro e botar o compasso com a ponta seca aqui ó a ponta do lápis aqui e puxar a primeira circunferência né? aí a segunda ele pediu assim pinte de amarelo toda a circunferência que você fez no item anterior então aqui ó é pra pintar de amarelo letra C no mesmo ponto ó coloque a ponta seca do compasso e faça uma circunferência com medida de raio de dois centímetros aí teve que dar assim a outra medindo dois centímetros letra D pinte de vermelho a circunferência a área interna entre a circunferência que você fez então aqui ó é pra pintar de vermelho certo? aí depois letra E passa uma circunferência com três centímetros de medida de raio mas aqui ó teve que desenhar o longo de três centímetros letra F pinte de azul a área interna que você fez no item C aí aqui ó é azul pintar de azul letra F passa uma circunferência com quatro centímetros de medida de raio teve que ver a outra outra aí a letra H por fim pinte de preto a área restante limitada pela circunferência que você fez no item G aí aqui tem que pintar de preto como um desenho que foi mais ou menos isso aí né porque o meu não tá com as medidas certas então ó desenhou parem-se diferenças aí ó aí ó amarelo vermelho azul e preto vamos lá gente vamos lá página página 20 página 20 vamos lá minha gente partilha de quantidades em partes desiguais página 20 décimo quarto quesito ligue os quadros que indicam as quantidades de bolas pretas em relação ao total de bolas de cada pote meu amor vamos vai ficar aqui na frente tá vamos lá o primeiro pote gente eu tô corrigindo o primeiro pote vocês ligaram pra onde isso quatro em sete porque tem quatro bolas pretas e no total são sete bolas então é quatro em sete o segundo pote vocês ligaram pra onde uma em seis muito bem o terceiro pote duas em nove duas em nove e o último pote quatro em cinco tá Silvio você corrigiu esse pedido depois você vê isso aí vai pro décimo quarto página 20 vou repetir mais uma vez viu atenção agora o primeiro pote quatro em sete o segundo pote uma em seis o terceiro pote duas em nove e o último pote quatro em cinco ok quesito quinze décimo quinto Ita ganhou vinte e quatro bicicletas 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 desculpa Ita ganhou vinte e quatro bicicletas e quer reparti-los com seu amigo Otávio ele quer ficar com o triplo da quantidade de Otávio vamos ajudar Ita a encontrar essas quantidades para isso faça as atividades abaixo letra A complete os espaços abaixo de cada retângulo com a quantidade de chicletes que eles representam vocês desenharam quantos chicletes colocaram quantos chicletes seis não é aí no tracinho vai ficar seis 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 e seis no tracinho vai ficar os números letra B usando lápis azul para Ita e vermelho para Otávio pinte os retângulos representando a quantidade de chicletes que cada um terá lá em cima disse que Ita quer ficar com o com o triplo não é então Ita tem que ficar com três retângulos eu pintei três de azul e um de vermelho isso tá ok Márcio então como Ita quer ficar com o triplo minha gente como Ita quer ficar com o triplo então a gente teve que pintar três retângulos de azul e só um de vermelho ok teve que pintar três quadradinhos três retângulos desse com a cor vermelha e um só retângulo com a cor azul três azuis e um vermelho isso aí ok ó foi só pintar minha gente isso aqui ó ó ó ó ó é só pintar assim ó três azuis e um vermelho só isso é assim né Laila é três azuis e um vermelho vamos lá vamos lá ô minha gente foi só prestar atenção não disse que Ita quer o triplo mandou usar com o azul pra Ita se Ita quer o triplo então tem que ficar com três partes pra ele página 21 página 21 página 21 décimo sexto quesito desculpa eu vou voltar aqui ó que eu pulei a letra C deixa eu colocar aqui de novo é eu pulei a letra C a letra C diz assim vamos lá agora responda de acordo com o modo como Ita quer repartir com qual quantidade cada um ficará Otávio Otávio ficará com seis e Ita ficará com dezoito quem respondeu assim está ok Otávio ficará com seis e Ita ficará com certo certo quinto ano vamos lá quem respondeu essa letra C assim está correto Otávio ficará com seis e Ita ficará com dezoito agora sim página 21 página 21 décimo sexto quesito a orquestra se apresentou na cidade em que Ita mora a orquestra que se apresentou na cidade em que Anitta mora tem um total de 86 músicos desse total metade mais nove são mulheres metade do total mais nove são mulheres qual é a quantidade de homens e qual é a quantidade de mulheres entre os músicos dessa orquestra 52 mulheres e isso 34 homens ó primeiro vocês tiveram que descobrir o metade de 86 o metade de 86 o metade é só dividir por dois né toda vez que quiser descobrir a metade a metade dividida por dois 86 dividido por dois é igual a 42 aí diz que a metade mais nove são mulheres então é 43 mais nove igual a quanto 52 ó então 52 são mulheres se o total era 86 não é Luísa a gente sabe que 52 são mulheres 86 menos 52 fica quanto 34 então ó 52 é mulheres 34 é homens 52 mulheres e 34 homens foi 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 décimo sétimo décimo sétimo Zeca ganhou um aquário com 18 peixinhos divididos em dois tipos os dourados e os tetras sabendo que a quantidade de peixinhos tetras é o dobro da quantidade de peixinhos dourados responda quais são as quantidades de peixinhos tetras e dourados que há no aquário de Zeca qual é a quantidade de peixinhos são 12 peixinhos Zeca ganhou um aquário com 18 peixinhos dividido em dois tipos de peixe né os dourados e os tetras então a gente teve que dividir ali ó por 3 tá é só dividido por 3 porque tem Zeca e tem é o outro 18 dividido por 3 é igual a quanto igual a 6 3 3 3 4 4 12 não é o dobro que multiplicar por 2 então são 12 tetras tetras não é o dobro por isso que multiplicou por 2 são 12 tetras e 6 e 6 dourados 12 tetras 12 tetras e 6 dourados vamos lá Júlio por favor vamos continuar nesse silêncio essa concentração tá vamos lá décimo oitavo décimo oitavo Daniel participou de uma campanha de arrecadação de livros e doou um terço da quantidade de livros que ele tinha sabendo que Daniel tinha 45 livros ó assunto da prova foi a tarefa de casa de sexta-feira viu isso aqui é bom porque eu vou explicar novamente atenção os que estão aqui presencial que erraram a tarefa de casa muita atenção agora que eu vou explicar novamente sabendo que Daniel tinha 45 livros antes de fazer a doação quantos livros ele doou com quantos ele ainda ficou ó vocês tiveram que calcular primeiro um terço de 45 ele não doou um terço não foi o total é 45 livros então a gente tem que tirar um terço de 45 pra descobrir quantos livros ele doou ó presta então aqui ó um terço isso aí é questão de prova um terço de 45 calcular um terço de 45 vou repetir de novo Luísa atenção aqui é a sua chance agora eu pego esse 45 e divido por 3 nunca faço o contrário como é que 3 eu vou poder dividir pra 45 se eu tenho 3 biscoitos como é que eu vou distribuir pra 45 pessoas isso não existe minha gente então ó presta atenção eu pego esse número aqui ó a quantidade total 45 divido em 3 primeira coisa que eu faço é isso aqui ó Luísa se você não prestar atenção na explicação você nunca vai saber qual é 45 dividido por 3 outra é o que é que é 45 dividido por 3 quanto é que dá 45 dividido por 3 é 15 15 vezes 1 a gente sabe que já é 15 né ó 45 dividido por 3 dá 15 15 vezes 1 é 15 quanto é o total minha gente o total foi quantos livros 45 e ele doou quantos ó se tinha 45 45 livros menos 15 que ele doou sobrou quanto 30 então ó ele doou 15 livros ele doou 15 livros e ficou e ficou com 30 ele doou 15 livros e ficou com 30 não era 45 ao todo ó 1 terço de 45 é igual a 15 isso aqui vai estar na prova viu pega a quantidade ó divide por 3 esse número aqui ó você tem que dividir ele todo 45 dividido por 3 se aqui tivesse 20 era 20 dividido por 3 se tivesse 12 era 12 dividido por 3 entendeu então Daniel doou 15 livros e ficou com 30 página 22 os que estão online tudo ok com vocês aí na correção João Pedro Lucas tudo ok aí né então vamos continuar Arthur tá corrigindo Arthur tudo certo ótimo então vamos lá página 22 19 quesito Natália ganhou 15 brigadeiros e quer repartí-los com sua amiga Lara porém Natália quer repartir de modo que ela fique com o dobro da quantidade de sua amiga com quantos brigadeiros cada uma ficará são quantos brigadeiros minha gente ao todo são 15 e vai dividir por quanto por 3 não é por 2 sabe por quê porque uma não quer ficar com o dobro né tem uma que quer ficar com o dobro então nós vamos ter que dividir por 3 15 dividido por 3 posso apagar esse posso então ó 15 dividido por 3 é igual a quanto minha gente 5 né 15 dividido por 3 é igual a 5 aí tem uma que quer ganhar o dobro se ela quer ganhar o dobro eu tenho que multiplicar por 2 5 vezes 2 dá quanto 10 né então ó Natália que quer ganhar o dobro vai ficar com quantos brigadeiros 10 e Lara vai ficar com quantos 5 então Natália Natália ficará com 10 e Lara e Lara com 5 né Natália não quer ficar com o dobro então 5 vezes 2 é 10 Natália ficará com 10 e Lara ficará com 5 certo vigésimo Urbano tinha 72 jogos de videogame e decidiu reparti-los com Ita sabendo sabendo que ele ficou com o triplo da quantidade de jogos de Ita qual é a quantidade de jogos com que cada um ficou Urbano ficou com quantos isso 54 e Ita parabéns é isso aí 72 dividido para 4 primeiro 72 dividido para 4 esse é o vigésimo quesito da página 22 72 dividido para 4 não é quanto 18 muito bem aí eu vou agora simplificar por 3 né porque quem simplificou com o triplo não foi Urbano então eu tenho que pegar 18 e multiplicar por 3 porque ele ficou com o triplo 18 vezes 3 dá quanto minha gente 54 então Urbano Urbano ficou com 54 e Ita com 18 isso posso aparecer aqui posso racismo corrigiu esse aqui 21 Roberto estava com 90 DVDs em sua casa e quis reparti-los com seus amigos Bruna e Rafael essa partilha foi realizada da seguinte forma Roberto ficou com a metade dessa quantidade e Rafael com um terço da quantidade de Roberto qual é a quantidade de DVDs que cada um ficou primeiro para descobrir a metade a gente teve que dividir por 2 não é teve que pegar 90 DVDs e dividir por 2 a primeira coisa para descobrir logo a metade 90 dividido por 2 é igual a quantos isso a metade de 90 é 45 já descobri aí Rafael ficou com um terço da quantidade de Roberto então Gabi eu estou explicando e você aí mexendo no lábio na mão não vai aprender quando veio assim não ó um terço de 45 um terço de 45 isso aqui ó está direto na vida de vocês porque é o que vai estar na prova de vocês observem que toda a aula da gente tem isso aqui para calcular um terço de 45 repetindo para quem tinha dúvida não conseguiu fazer em casa olha aqui ó primeiro eu pego 45 e divido por 3 quanto é 45 dividido por 3 15 e 15 vezes 1 é quanto 15 então a resposta aqui ó um terço de 45 é igual a 15 certo ó a gente já sabe que Roberto ficou com a metade a metade a metade é quanto 45 Roberto ficou com 45 Rafael ficou com um terço da metade um terço de 45 é quanto 15 Rafael ficou com 15 e Bruna com quantos DVDs ela ficou a gente tem que pegar o total que é 90 90 DVDs menos ó 45 foi pra um 15 foi pra outro quanto é que dá aqui 45 mais 15 60 não é então se eu tinha 90 DVDs já tirou 60 ficou quanto 30 então Bruna ficou com 30 aí a resposta Roberto Roberto ficou com quanto isso Roberto ficou com a metade dos DVDs Roberto ficou com 45 certo ele ficou com a metade Rafael ficou com quanto Rafael ficou com 15 com 15 e Bruna com e Bruna com 30 o meu cálculo ficou diferente mas encontrou o mesmo resultado meu amor encontrei ficou assim ótimo ok Máximo ok encontrou o mesmo resultado tá tudo certo viu você utilizou uma estratégia diferente certo gente então Roberto ficou com 45 Rafael com 15 e Bruna com 30 foi página 23 termo desconhecido e polígono página 23 só essa pra gente lanchar tá depois do lanche a gente continua vamos lá termo desconhecido não primeiro quesito gente vamos pra gente lanchar Ita ganhou um jogo de futebol americano e está aprendendo a jogar para montar seu time ele tem de escolher os jogadores que estão divididos de acordo com suas características velocidade agilidade e força observe alguns jogadores que Ita já escolheu jogador 1 e jogador 2 né tem aí a velocidade dele a agilidade tem o total e pra descobrir a força do jogador 1 o jogador 2 tem a velocidade tem a força que tem o total falta descobrir a agilidade não é isso? aí tem lá embaixo letra A de acordo com essas informações complete os espaços abaixo que representam as características de cada jogador então vamos lá jogador 1 jogador 1 pontuação total 222 né pontuação total aí tem pontos de velocidade 89 pontos de agilidade 78 de agilidade e falta descobrir pontos de força quem descobriu pontos de força? não eu tenho a gente vai na outra fase depois tá aí agora jogador 2 jogador 2 ponto de proporção total 220 jogador 2 pontos de velocidade 99 pontos de agilidade falta descobrir né de agilidade e pontos de força 31 ok então ficou assim não foi o desenho ó 222 89 78 jogador 1 jogador 2 220 99 e a a interrogação é aqui né e 31 também é aqui embaixo né ok foi a mãe pronto é nós vamos parar agora pro lanche depois do lanche a gente continua tá com a página 24 ok ok meus amores vocês estão liberados pra lanchar após o lanche a gente continua com a correção da página 24 bom lanche pra vocês daqui a pouco eu volto né ok 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 Obrigado.